Foi uma tarde inesquecível para 32 jovens, que vão ter a oportunidade de adquirir e ampliar os conhecimentos em uma área cada vez mais presente na vida deles, o mundo digital. Esse curso está compreendido em 24 encontros, onde eles terão toda uma programação de conhecimentos na área de TI, que vai desde a orientação da carreira até os conhecimentos técnicos e no final para eles desenvolverem um projeto. Isso fazendo eles já se aproximarem ao mercado de trabalho. O projeto conta com alunos da comunidade da Grande Cruzeiro, na zona sul de Porto Alegre, que foram selecionados através de uma parceria com a CUFA, a Central Única das Favelas. A idade dos jovens varia entre 15 e 25 anos. A gente vai levar para eles de uma forma lúdica, didática e leve a questão de lógica de programação. Desenvolvimento de programas, de software, de aplicativos, de jogos, né, essa geração é muito ligada na gamificação, na questão do lúdico, então a gente vai levar isso para eles como oportunidade para que eles possam se desenvolver e, quem sabe, se encantar com essa área que demanda de mão de obra. É uma capacitação tecnológica que está sendo proporcionada de maneira gratuita para todo esse pessoal. Graças a uma parceria entre diversas instituições, a qualificação vai impactar moradores da periferia. De olho em um futuro com oportunidades profissionais. A aposta é no presente. Em um mercado predominantemente masculino, as mulheres também ganham espaço. Por isso, elas pretendem aproveitar a chance da melhor maneira possível. A Maria Luíza é uma delas. Para a gente é muito importante, porque seria um curso que a gente não ia poder pagar e ter essa oportunidade gratuita. Para nós é muito gratificante. As aulas da primeira turma do Jovem Tech, que começaram nesta segunda-feira, seguem até o dia 6 de dezembro.